Olha só, gente, eu tô aqui com a nossa querida psicóloga, Duane, que já esteve aqui, Duane Leal, e foi um sucesso estar de volta pra gente falar hoje, gente, sobre saúde mental dentro das instituições. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de um em cada cinco trabalhadores sofre com algum transtorno mental dentro das empresas. É um número assustador, né, Duane? E por que que isso tá acontecendo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigada, Stefânia. É um prazer estar aqui novamente, né? Ainda mais pra gente falar de saúde mental, que é um tema muito importante. Gosto sempre de trazer, é verdade. Setembro amarelo. Bom, hoje a questão da saúde mental nas instituições é um problema bem crítico, né? E a gente tem que estar falando sobre esse assunto porque é de extrema importância, certo? A gente levar a saúde mental pras organizações justamente por conta desse aumento dos números de casos de saúde mental aí nas instituições mesmo. Como a gente pode lidar com essa questão, eu acabei de ver aí no GC, esgotamento profissional? É esgotamento profissional? É esgotamento mental? É porque você está insatisfeito com o serviço? Ou não tem ligação com isso? São diversos fatores, né? O esgotamento mental. O esgotamento mental que ele vai pro esgotamento físico também, né? É os dois viés. E aí, assim, são diversos fatores pra poder a gente lidar com a questão do esgotamento mental, com os problemas de saúde mental. A gente trabalhar, o bem-estar no ambiente de trabalho vai para além dos colaboradores terem um transtorno mental. É pra que não chegue a um afastamento por conta dos transtornos mentais. De acordo ali com o ambiente de trabalho, com o que vai acontecendo, então são diversos fatores. Diversos fatores que podem estar influenciando. Exatamente. Qual o problema das pessoas é deixar chegar a um nível muito mais sério, Duane? Muitas vezes é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, de fato, ali sobre a questão da saúde mental mesmo. As empresas precisam desmistificar mais sobre a saúde mental, levar mais informação para os colaboradores. Isso através de palestras, workshops, né? Levar atendimento para esses colaboradores, aconselhamento. Porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de pedir ajuda, não sabem que o que estão sentindo, que o que elas estão sentindo é ali, de fato, sintomas voltados, de fato, a um problema de saúde mental, a um esgotamento físico, a uma sobrecarga, a estresse. Que doenças são essas? A gente pode nominar alguma delas, Duane? A ansiedade é uma das principais e das de maiores causas de afastamento no ambiente de trabalho. Depressão, a síndrome de burnout, são as três principais causas de afastamento relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho. Meninos, o que tem aí para a gente compartilhar junto com a Duane e o pessoal de casa também? O que tiver, vocês já podem colocar. Olha só, quando o trabalho te faz mal, sua saúde mental é prejudicada. Alguns sinais, aí o que a gente pode trazer? Que sinais são esses, Duane? São as pessoas aumentam o nível de estresse, onde tem uma mudança muito drástica de humor, né? Elas ficam, como que eu posso dizer, mais tensas, nervosas, ficam sobrecarregadas. Então, tem o estresse no ambiente de trabalho, elas se sentem cansadas mentalmente, fisicamente, começam a atingir o sono. Muitas pessoas ficam com insônia por conta do excesso de estresse, modifica a alimentação, né? Atrapalha na alimentação e aí também, entre outros sintomas ocasionados, tem também um dos principais, que é a falta de motivação. Então, coisas que antes eram agradáveis de fazer, se tornam chatas, né? As pessoas começam a não gostar mais de tarefas que faziam antes. Olha só, gente, vamos ficar atentos aos sinais? Porque se você ficar atento aos sinais, você pode procurar ajuda mais rápido, né? Exatamente, é muito importante pedir ajuda. E pra gente saber quando pedir ajuda, a gente precisa saber os sinais, né? De quando a gente está esgotado, de quando a gente está cansado. Muitas vezes, o cansaço é aquela... Você trabalha demais, tem muitas tarefas, você não tira um tempo pra descanso. É importante entre ali a sua rotina de trabalho, ter pausas pra descanso. Até pra você relaxar, você... Muitas vezes, tem pessoas que trabalham muito tempo sentada, então precisam de uma pausa de 5 minutos pra levantar, pra se alongar. Muitas vezes, pra dar um pouco daquela... Parar mesmo, né? Pra respirar um pouco. Se olhar, né, Duane? Se entender, né? Naquela... Porque, assim, a nossa vida é muito corrida. Muitas coisas vão acontecendo, são muitas rotinas. E aí, assim, a gente vai atropelando tudo de forma muito acelerada. Então, precisa de pequenas pausas, precisa se conhecer, autoconhecimento também, de entender o seu corpo, de entender os sintomas. Antes mesmo de você ser afastado, você ter um problema de saúde mental, o seu corpo e a sua mente, ela já vai dando sintomas sobre isso. Olha só, gente. É você parar realmente, se olhar, pra você entender o que está acontecendo no momento, né? Exatamente. Não se negligenciar, vamos falar assim, né? Bom, meninos, coloca aí, se tiver já alguma cartela pra gente compartilhar também. Bom, é... Burnout. Vamos falar, primeiro de tudo, o que é o burnout. O burnout é um transtorno, não é uma doença. Ele é um transtorno, né? Voltado aí ao ambiente de trabalho. E aí, ele prejudica muitas pessoas hoje em dia. Ele está diretamente relacionado ao trabalho. Diretamente relacionado. Relacionado ao trabalho. O que acontece quando a pessoa tem burnout? Ela tem uma despersonificação, ela tem estresse excessivo, mudanças de humor constante, ela se sente insuficiente, ela não se encontra mais ali no trabalho, não sente prazer. E aí, vai alterando pra outros sintomas orgânicos, falta de sono, né? A questão da alimentação. Nossa, tem muita coisa, né? Exatamente. E como que a gente pode perceber que estamos com burnout e já de prontidão é procurar uma resposta, procurar uma saída pra poder se tratar? Olha, assim, um dos sintomas, porque assim, vai depender muito de cada caso. Tem os sintomas, porém as pessoas elas têm que se conhecer de fato, né? E aí, assim, quando você tá, você se percebe já extremamente cansado, aquele cansaço onde você não consegue de fato descansar, você não tira um tempo pra você. onde você também tá tendo muita insônia, dormindo pouco, você não tá se alimentando bem, você já não faz mais coisas prazerosas, onde o trabalho que você faz, você já faz mais por obrigação e não por prazer, onde é tudo em excesso. Todos esses sintomas relacionados ao burnout têm que ser em excesso, onde você se sente cansado, sobrecarregada, como se fosse a sua vida no automático, na terceira velocidade. Difícil de identificar, Eduana? Não, não é difícil, mas precisa de bastante atenção, porque na nossa rotina acelerada, às vezes a gente acha que é produtividade, que tem que dar conta, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que entregar o meu trabalho, porque eu tenho... São diversas funções que a gente faz durante o dia, desde o trabalho, a casa, a filhos, então a gente acha que tem que fazer aquilo e aí se eu descansar 10 minutos, eu já tô perdendo 10 minutos do meu tempo, se eu tirar um dia de folga e não adiantar um trabalho, eu já tô... não estou sendo produtivo, então são sintomas que dá sim pra perceber, mas por conta dessa questão da produtividade, das coisas rápidas demais, a gente vai deixando passar. E quando a gente percebe, a gente já tá num estado de sofrimento muito grande, que chega ao ponto do afastamento. Como que a gente trata? A gente tem que ir pro profissional, né, pro psiquiatra, pro psicólogo, profissionais que vão ajudar você a tratar o burnout ou qualquer outro transtorno mental, né, aí que você esteja passando no momento, mas você precisa de fato procurar profissionais que vão saber te informar, que vão saber te direcionar, que vão te trazer as ferramentas adequadas pra poder lidar com qualquer transtorno que você esteja passando naquele momento. Aqui tá uma pergunta relacionada exatamente a isso, como identificar que eu tenho um burnout e como começar um tratamento? Identificar é começar a se observar, quando você percebe que você não tá bem mesmo, que você não tá conseguindo dormir, que o trabalho já não é mais prazeroso, que a sua mudança de humor é constante, e a mudança de humor, ela traz aí uma irregularidade nas relações, você começa a se desentender mais com as pessoas à sua volta, então fica um estado muito alterado, que as pessoas começam a perceber, algumas pessoas vão conversar com você, ou você mesmo começa a perceber que você não é daquela forma e se pergunta o que que tá acontecendo. Muitas pessoas não associam que isso talvez seja um cansaço, estresse, e aí você esteja entrando ali num transtorno, né, e não buscam ajuda. E como você pode fazer é buscar ajuda, de fato, tem que buscar ajuda de um profissional qualificado que vai poder te direcionar e te passar o tratamento correto. Tá aí, mais perguntas de telespectador, tem um VT? Já preparou o VT? Mas antes responde a pergunta, é... Até esqueci aqui a pergunta, me deu tanto aqui o negócio, me bateu tanto que eu fiquei pensando, né, tô com alguns sintomas, gente. Esquecimento é um, né? Ficou de excesso de trabalho. Totalmente. Tô pra dar uma fadiga, como é onde ir mais. Mas, ó, vamos ver o vídeo que a gente separou pra você, pra compartilhar com vocês? Soltei. Um amigo meu, ele falava assim, Isabela, se você morrer, você vai substituída em 24 horas. E aí, quando eu fui substituída em 8 minutos, eu mandei mensagem pra ele, ele falou assim, doutor, você errou. Se você adoecer a ponto de não conseguir trabalhar, você pode ser substituída em menos tempo. Emprego você pode ter vários, crachá você pode ter vários, mas vida é uma só. Eu morava no sítio, no interior do Paraná. E vi um banner de Miss Brotinho. Aí, do Miss Brotinho, eu participei do Miss da Cidade, que era o Miss Cambira. Depois do Miss Cambira, eu fui pro Miss Paraná. Depois do Miss Paraná, eu fui pro Miss Brasil. Fiquei em segundo lugar, isso em 1997. E vim pra São Paulo dar uma entrevista no SBT. Eu participei de toda a seleção do Fantasia, para integrar o time de 50 mulheres. Aí eu falei, ah, vou fazer jornalismo. Olha que loucura. Então, não é que eu pense, ah, vou pra São Paulo trabalhar na televisão. Mas... Gente, essa Isabela, Isabela Camargo, ela é ativista de burnout, porque ela te bufa no estômago. Ela desmaiou no ar, porque ela deu, assim, um staff, né, isso, no ano. E diante disso, ela mudou completamente a vida dela. Ela não se atentou aos sinais, aos sintomas, né, no ano. E aconteceu isso, e pode acontecer, né? Com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Se você não se atentar aos sintomas e exercer do seu corpo, além do que ele já está conseguindo, você vai adoecer. Não tem como. Gente, que doido, né? E, diante das empresas, o que as empresas podem estar fazendo para estar ajudando os funcionários também, em relação a isso, do ano? Tem muitas coisas positivas hoje que as empresas podem fazer. Desde trazer aí informação para os colaboradores, com treinamentos, workshops, né, desenvolver líderes para poder trabalhar a questão da inteligência emocional, né, de uma gestão mais eficaz. Também trazer aí os códigos de ética mais elaborados, né, políticas mais saudáveis dentro da empresa, um clima organizacional melhor. São diversas coisas que as empresas podem estar fazendo hoje para trabalhar a saúde mental. Como também promover serviços de atendimento, acolhimento ao colaborador, quando necessário para esse colaborador. Tá aí, gente. Olha, do ano, mais uma vez aqui junto com a gente, do ano a Leal, a gente falando sobre síndromes que... Síndromes, né, não é mesmo? Isso, transtornos mentais. Transtornos. Síndromes não, gente. Perdão. Transtornos mentais que possam estar acontecendo e isso, gente, não é em trabalhos específicos. Pode ser em qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente. Se você não se cuida, se você faz demandas demais, se você está em um alto nível de multitarefas, né, ali sobrecarregado, porque nem sempre é somente o trabalho. O trabalho, ele afeta muito, mas tem a questão da separação da vida profissional, da pessoal, tem a junção de tudo isso. E aí, devido à demasia aí no trabalho, de um excesso de funções, de estresse, de um ambiente hostil, de vários fatores que a gente, né, poderia passar horas falando, pode afetar qualquer pessoa em qualquer ambiente de trabalho. Tá aí, gente. Vamos ficar atentos aos sinais, né? Vamos negligenciar o que você está sentindo. Às vezes a gente acha que é besteira. Às vezes a gente nem acha que é besteira, mas o coleguinha, a pessoa do lado diz, besteira? Isso daí, cuidado da tua vida, vai fazer as tuas coisas. E não é besteira, tá? Vamos nos cuidar, nos amar, não nos negligenciar. Exatamente, né? Porque não é frescura. Saúde mental, ele é um cuidado básico, como qualquer outra coisa. Se você cuida para não gripar, para poder ir trabalhar, se você cuida para não adoecer, a saúde mental também é um cuidado básico. Até hoje eu não me lembrei o que eu ia perguntar para a Duane. Presta atenção. Nossa, na hora que ela sair daqui, aí eu vou lembrar. Duane, sempre muito bom receber você. Muito obrigada, prazer, meu. Volta mais, né? Agora, vem voltar mais para a gente conversar sempre, viu, gente? E claro que a gente deixa as redes sociais da Duane aqui. Quero mandar mais uma vez um beijo para a minha querida amiga Gabi, que sempre compartilha com a gente de assuntos super importantes com vocês também aí, nossos telespectadores, tá?